Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal e esse é o canal Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal pra você. Hoje eu quero fazer a análise da música Unforgettable Day do Dimash. A gente tá fazendo uma série especial aqui sobre ele e essa música foi muito pedida aqui nos comentários do canal. Se você quer músicas do Dimash ou de outro cantor, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou analisando e reagindo a essas músicas, ok? Então a gente vai fazer hoje Unforgettable Day do Dimash. Vamos lá! Que bonita introdução! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Que bonito! Essa última nota. Já um fá na primeira região de passagem. Ele está usando aqui um recurso que eu tenho ouvido nas músicas do Dimash. Que ele gosta muito de usar. Que é esse vocal mais dramático na parte grave da voz. Com bastante soprado. Com uma interpretação bem delicada. É bem bonito com a orquestra. Eu acho que entrou um arranjo muito legal dentro dessa música. E aí ele já começa a ir para a parte aguda. E a gente já sabe que deve vir coisa pesada aí. Legal! Ainda são regiões médias da voz. Com bastante peso. Com bastante drama. Bonito! Bonito! Os vocais bonitos! Jornal da voz. O que é o que é? É um grande tenor. E aí ele já começa a falar a palavra. É o que é o que é? Não é? É o que é? Gostei muito da melodia da música, da harmonia, achei muito legal, gostosa, bem popular, bem pop. Eu ando foi voa e vamos, foi voa e vamos, sempre no final mais, hoje em dia, seja mais feliz até mesmo. Uau! Mi 6 e F6 lindo! de quarta área de passagem o que que foi isso? foi um whistle ou uma interferência do microfone? vamos ver de novo pessoal peraí, eu tava empolgado no Mi 6, no F6 mas... do 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 sete mas é mais agudo acabou meu piano é mais agudo é mais agudo, é mais agudo, acabou meu piano peraí, acabou meu piano peraí, deixa eu pegar meu celular e eu tenho um aplicativo pra tentar achar esse lugar aqui ó mais agudo vamos ver um aplicativo de celular ok? uau! por volta de quatro mil eu nunca vi isso é por volta de quatro mil e alguma coisa quatro mil quinhentos por aí, quatro mil seiscentos quatro mil seiscentos e alguma coisa quatro mil seiscentos e... quatro mil seiscentos e dez dez hertz nunca vi eu já ouvi histórias de alunas dos meus professores que faziam notas a mais do que o piano tem notas a mais mas de homem nunca vi primeira vez e cinquinha e cinquinha e cinquinha e cinquinha do que é e cinquinha do que é? e cinquinha de rays e cinquinha e cinquinha é um Dimash, Dimash, Dimash. Uau, que música... Unforgettable Day. Unforgettable Song. Que música incrível. Eu não esperava por essa saída do piano. Provavelmente é um Dó 8, Ré 8. Acima a extensão. Puxa, a extensão... A gente já está acima aqui. Se a gente for contar o whistle como extensão, a gente tem... Primeira passagem masculina. Segunda passagem masculina. Terceira passagem. Quarta passagem masculina para alguns homens. A maioria não chega até a terceira passagem. A maioria não chega. E dá muito trabalho chegar na segunda. Ok. Então aqui a gente está na quarta passagem. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta passagem. Sexta. Sétima passagem. E quase oitava área de transição. Confesso que eu não tinha visto homem fazer whistle nesse lugar. O registro de apito, de flauta, de whistle, nesse lugar eu nunca vi. Mas, na minha opinião, o mais belo dessa música é a harmonia, a melodia muito gostosa de cantar e a interpretação na parte grave e média da voz do Dimash. Até muito mais bonito do que esse whistle que não existe aqui no piano. Muito mais bonito que isso é a obra que ele faz ali, a interpretação, a emoção que ele traz nas partes mais graves e médias da voz, da música. Muito bem, pessoal. Eu fiquei aqui, até fiquei meio perdido aqui no meio do teclado e do aplicativo do celular. Mas se você gostou, eu achei incrível essa música. Eu achei muito boa. Se você gostou da música, comenta aqui. Se você gosta do Dimash, coloca as músicas que você mais gosta dele aqui. E também se tem outros cantores que você quer que eu faça aqui a análise e o react. Porque eu faço não só o react, mas faço uma pequena análise da voz do cantor. Você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação. Curte e compartilha o vídeo para poder ajudar aqui o canal. Ok? A gente se vê na próxima. Um abraço para você.